Por medalha, a Jade Barbosa. Isso, tomara que a treinadora esteja tentando colocar lá pra cima, né? Pra que ela consiga melhorar os outros aparelhos, buscar essa falha, né? Recuperar. Continuamos com a trave de equilíbrio, agora com a colombiana Bibiana Vélez. E olha, depois do primeiro rodízio, a gente teve... Eu vou estar de olho sempre nas americanas, porque no primeiro dia de competição nós tivemos as americanas liderando, né? Junto com as brasileiras. Então, Ivana Hong, nesse momento, é a primeira colocada, né? Com a nota de 15,575 na trave. E a Rebecca Bross, dos Estados Unidos, competiu no solo e teve a nota de 15,100. Portanto, temos duas americanas nas duas primeiras posições. A Jade Barbosa vem em terceiro até aqui. Ela com a nota de 14,775 na trave. E depois temos a Daniela Hipólito, com 14,600 no solo. Então, duas americanas em primeiro e segundo. E depois, terceiro e quarto, duas brasileiras. Saiu agora a nota da Shaw Johnson. É, e ela agora também ultrapassa a Jade, né? Com 15,100 no solo. Shaw Johnson, que também é uma atleta das mais experientes, a Shaw Johnson. E foi a primeira colocada no primeiro dia de competição. Então, Ivana Hong em primeiro, Rebecca Bross em segundo, Shaw Johnson em terceiro. Três americanas nas pretensões.